Uma boa saúde bucal é muito importante para a nossa qualidade de vida. Por isso você pode contar com a E-Dental, uma clínica moderna e completa, atendendo em todas as especializações, tratamentos ortodônticos com sistema auto-ligado, próteses, clareamentos e serviço clínico em geral. E a grande novidade, a E-Dental está fazendo implantes dentários com método rápido, moderno e eficaz. Ligue hoje mesmo e agende um horário. Calçadão da Ercílio Luz, 249, sala 101. E-Dental, porque você merece viver sorrindo. E-Dental, porque você merece viver sorrindo.